Eu quero mandar um abraço todo carinhoso a toda a galera de Goiás, do Tocantins, do Pará, de Macapá, do Piauí! Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de me ver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar Para você, confesso, iguais aquelas não mais ouvirão E amanhã sei que essa canção você ouvirá no rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor Então você verá Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de me ver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar E as canções mais lindas de amor que eu fiz ao luar Para você, confesso, iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã sei que essa canção você ouvirá no rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Que tem o amor Que tem o amor Que tem o amor